Bolas de luzes que parecem se movimentar de forma inteligente intrigam os cientistas há muitas décadas em uma montanha na Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos. O mistério já tem até nome. As luzes da Montanha Brown. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Bom, pessoal, se vocês gostam desse formato clássico aqui do Verdade Mundial, claro que eu trago aqui para vocês mais uma história incrível que a gente descobriu falando sobre fatos, curiosidades, fenômenos não identificados, às vezes aéreos, às vezes submersos e às vezes terrestres. E eu quero trazer aqui para vocês mais um caso incrível. Já aproveite esse tempinho aí para deixar o seu joinha, para fortalecer o canal e, claro, conhecer a nossa loja de camisetas. Link aqui na descrição, além dos nossos grupos do Telegram e muito mais. Bom, o primeiro ponto pelo qual eu trouxe esse assunto aqui é porque ele foi descartado pelos cientistas como sendo algo produzido por luzes produzidas por carros ou trens. Naquele lugar não passa carro, naquele lugar não passa trem. Porém, as luzes são gigantes e provavelmente, até agora que se sabe, nada cria algo parecido. A Montanha Brown, localizada no norte da Carolina do Sul, não parece ter nada de especial, sendo relativamente baixa e nada bonita. No entanto, turistas passam por ela todos os dias. O motivo? Todos querem ver as famosas luzes, que misteriosamente são emitidas no local. As luzes são tão famosas que até já apareceram em um episódio do Arquivo X em 1999. O mais impressionante é que todas as noites elas aparecem de formas diferentes. Há vezes que são pequenas bolinhas subindo em direção ao céu. Outras vezes, elas parecem como feixes espiralados, que se movem rapidamente. Por terem formas diferentes todas as noites, a hipótese de serem luzes produzidas pelo homem já foi descartada. Além disso, há relatos antigos sobre o fenômeno, datados do século XVIII, feito por índios que habitavam a região. Bom, nesse ponto já quebra qualquer desculpa de drone ou balão meteorológico chinês. Então, a gente está falando de algo que vem há séculos acontecendo. Porém, agora, né, investigado mais a fundo com a nossa tecnologia, que nos ajuda a compreender um pouco mais esse tipo de fenômeno. Mas, naquela época, ocorriam muitas guerras entre os índios e os nativos. Alguns acreditavam, então, que essas luzes vistas são os espíritos perdidos desses guerreiros, os xeroquias e katawaba, que se enfrentavam, então, em batalhas sangretas. Outra versão diz que as luzes seriam as viúvas dos guerreiros indígenas procurando por seus amados até hoje. Outra versão diz que as luzes seriam as viúvas dos guerreiros indígenas procurando por seus amados até hoje. Outra versão diz que as luzes seriam as viúvas dos guerreiros indígenas procurando por seus amados até hoje. e a sua tese para explicar ao mundo. E elas são conhecidas, são os nossos conhecidos boitatás aqui do Brasil também, é mais ou menos por esse lance. O boitatá não está explicado até hoje, mas a ciência tenta explicar de algum modo, para, no final, ter razão. A ciência dá as seguintes hipóteses. Uma delas afirma que as luzes são geradas pela combustão de gases emitidos pelo solo. Mesmo assim, o solo da montanha Brown já foi estudado e nenhum sinal de um químico que poderia causar o efeito foi encontrado. Outra possibilidade são os raio-bola, luzes do tamanho de uma laranja que aparecem durante as tempestades e podem durar alguns minutos. Mas os avistamentos na Carolina do Sul acontecem principalmente durante noites limpas. E uma coisa é certa, as luzes existem. E se você estiver passando pela Carolina do Sul e quiser conferir o fenômeno, basta torcer para uma noite limpa e de preferência sem luar. O melhor horário para observá-las é entre as 22 horas e as 2 da manhã. E os habitantes locais dizem que elas são mais frequentes entre setembro e outubro. E claro, lá no local também tem o turismo que explora isso. Então quem for para aquele lado da Carolina do Sul vai poder encontrar guias especificamente para este passeio. Com certeza é uma boa para os amantes da ufologia e do desconhecido. E claro, isso não é um evento isolado da Carolina do Norte, desse parque em específico. A gente está falando de luzes que aparecem no meio da mata à noite. A gente tem vários exemplos aqui mesmo no nosso Brasil. Eu, para falar bem a verdade, cresci a minha base da ufologia. Foi as histórias que o meu avô contava das luzes que ele via no meio do mato enquanto fazia suas caçadas, enquanto era jovem. E essas luzes eles chamavam de boitatá. A verdade é que eles nunca chegaram a encontrar a tal vaca ou boi morto, animal morto, que pudesse gerar esse tal gás e que se elevasse em meio às árvores e piriri e parará. O que a gente sabe é que essas luzes eram inteligentes, sabiam por onde estavam andando, como se manipulavam e isso ninguém consegue explicar até hoje. Aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Operação Prato. A gente tem o maior caso de todos envolvendo militares, envolvendo uma operação inteira da Força Aérea para entender os objetos odores não identificados que também atravessavam os matos e nenhum deles era o tal boitatá ou mesmo fenômenos como o raio-bola ou os gases do pântano. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício, do comandante do primeiro comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. É uma grilla de pescadores, eu já vi. E estava incomodando muito os pescadores. Eles não conseguiam mais exercer atividade, não conseguiam pescar. Porque eram sobrevoados, voavam em torno das embarcações. Às vezes alguns até mergulhavam lá da embarcação. Então, passavam a noite, acendiam fogueiras e soltavam muitos fogos. Os fogos de São João, para fugir da terra. Quando o pessoal viu, sobrevoou isso. Então, a população apavorada, ele pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do primeiro comar, pedindo providência. E o brigadeiro, mandou que fosse investigar. Naquela época ainda não tinha drone para dar desculpa, mas então fica por enquanto aí esse questionamento. O que é, o que são essas luzes na montanha Brown? Que aparecem há séculos, há mais de três séculos. E até agora, não se tem uma explicação definitiva para elas. Claro, eu quero o seu comentário aqui embaixo. Comente à vontade, compartilhe com mais pessoas. Não deixe de ativar as notificações, pessoal. Semana passada eu entrei em contato com o YouTube e o YouTube me mostrou os dados. E realmente, apenas 23% da nossa audiência tem o sininho ativado. Isso é assustador, pois são mais de 358 mil inscritos aqui. Se pelo menos 80% tivesse a ativação do sininho, estaríamos trabalhando ainda mais, trazendo ainda mais conteúdo para vocês. Mas, por algum motivo, as pessoas não param para escutar o que a gente está falando o tempo inteiro por aqui. Estou falando sério? E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Se você quer ajudar o canal a continuar, aqui embaixo, o link na descrição do nosso apoia-se. Torne-se um membro lá, ajuda com um cafezinho por mês e o canal continua trabalhando aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.